Salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Ted Berger, aqui é mais um vídeo do nosso canal E nesse vídeo eu tô falando aqui sobre a atualização que chegou no Mising Monsters A atualização chegou hoje, dia 18, eu acho, hoje é dia 18 Chegou uma atualização aqui com algumas novidades Chegou uma tal de uma roleta da sorte, que é mais ou menos assim Tá falando que ganha prêmios, acho que eles substituíram a raspadinha Eu não sei ainda, eu vou tentar no jogo pra conferir, aí ó, Daily Roleta E também teve um novo design do jogo da memória Eles mudaram o estilo do jogo da memória Mais bônus do login diário, você vai ganhar mais coisas ainda Antigamente você ganhava 200 de ouro, aí você ganhava 2 diamantes, 1 relíquia Agora você vai ganhar mais coisas, a gente vai tá olhando isso aqui agora, galera E também adicione trilha decorativa embaixo de Monsters Eu não sei o que é isso, mas a gente vai tá lá conferindo agora Vamos tá entrando aqui no jogo agora, espero entrar aqui no jogo, galera Então galera, já tô entrando aqui no jogo aqui Bom, a tela inicial não mudou nada, né, tá a tela inicial normalmente Vamos esperar aqui baixar os dados do jogo, né, parece que deu uma travada aqui no download Mas vamos esperar aqui, eu vou pausar o vídeo aqui, ó, que terminar de baixar aqui, eu volto Então galera, já entramos aqui no jogo e vamos ver essas novidades aí Eu tô aqui na minha conta aqui do Iniciano de Monsters A gente vai tá vendo aqui Aqui tinha falado de alguma coisa de decorar o monstro Não sei, mano, o que que é isso? Design do monstro, não sei, mano Como que faz isso ainda? Ah, acho que a gente vai ter como a gente colocar o monstro em cima daquelas pedrinhas, será, mano? Vamos ver aqui As pedrinhas aqui Eu acho que é esse aqui, monstro Ah, tem sim, ó lá, ó Vou colocar o monstro em cima dessas pedrinhas aqui agora, mano Vai dar pra decorar muito melhor, né, mano? Agora vamos ver essa roleta nova aqui Tá gastando dois diamantes pra gente ver ela Ó, essa aqui é a roleta, mano, ó A gente ganha mil diamantes, dois, dez Ganha muita comida Vamos tá girando aqui pra ver o que a gente ganha Acho que eu preferia arraspadinha, mano, não sei, hein Mil diamantes, mil diamantes Nossa, mano, gente Pensei que ia ganhar mil diamantes, hein, mano Ganhamos dois aqui Vamos roletar de novo? Vamos roletar de novo? Vamos ver se aqui vai precisar uma propaganda Calma, deixa eu pausar aqui, galera Bom, galera Voltou da propaganda Vamos ver o que a gente vai ganhar agora Vamos ver se a gente pelo menos ganha alguma coisa de bom Ah, mano, 300 de comida é muita zoeira, mano Tá, mas essa aí é a nova roleta Eu não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim Eu só sei que eu não gastei dois diamantes, né, mano Não sei se... Vou voltar, né Que antigamente no Racing Monsters Você podia fazer uma raspadinha por... É, um vídeo, né Se assistir um vídeo e fazer uma raspadinha E vamos ver agora Um novo layout aqui do jogo da memória Você quer jogar o jogo da memória? Quero Vamos ver o que que mudou aqui, mano Bem-vindo ao jogo da memória Use seu cérebro para liberar a posição dos mortos Isso aqui é a coisa certa Tá É... Discrepância restantes Nível do prêmio Cara, eu não entendi isso aqui, mano Deixa eu pegar aqui Um riff Dois riffs Ah, cara Agora eu entendi Foi tudo modificado Antigamente Você ia lá e clicava, né Nos monstros Você queria ir clicando agora É, literalmente Um jogo da memória Você tem que achar as pecinhas dos monstros Tipo, você achou o Dipter aqui, né Aí você vem Achei o Bokarra Aí eu clico nessa aqui Tem um Dipter Eu clico aqui O Dipter E o Bokarra Ah, mano Acho que ficou bem mais legal agora, hein, mano Tchau E os dois pão Mano, conseguimos, cara Caraca Bom, galera Eu vou tá parando por aqui, né Eu vou sair aqui Escolha o seu prêmio 800 de ouro, né, mano Não, mas Então, galera Esse foi o vídeo Essa foi a atualização Do MySingMonsters Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E fui, galera Falou